Antes de tudo, antes de começar essa rodada O pessoal vai falar, ah Bruno, você tá conjuntivite, não é conjuntivite Eu tô com alguma coisa no olho aqui que eu vou descobrir daqui a pouco Eu vou no hospital Mas eu tenho que falar, porque o pessoal vai falar, ei, tá fumado Segundo, Carol, você vai Se comunicar comigo hoje, a Carol falou Que não ia conversar, tá E eu quero que a Carol fale, a Carol não tem Lapela mesmo, o pessoal às vezes fala, ah, coloca a lapela A Carol não tem lapela, ela fala Se der pra ouvir, deu, se não der, não deu E eu tô muito, hoje eu tô muito imparcial Aqui, hoje eu vim aqui, hoje muito imparcial Não quero mostrar nada pra ninguém, não tô torcendo pra nenhum time Já dá like logo, dá like Vamos começar falando da nossa caminhada, nossa trajetória O que nós queremos, nós queremos o que? Nós queremos muitos seguidores no Instagram Vou dar um spoiler Se alcançarmos a marca, eu, Gustavinha e Gabi 10 mil seguidores Carolina, 3 mil seguidores Ixua, 35 mil seguidores É simples, tá aqui na descrição, é só ir lá e seguir Cara, é muita vacilação de vocês Não seguir, é simples Se vocês seguirem a gente Se a gente bater essa meta A gente vai dar alguma coisa pra vocês, tá Mas é simples Ó, deixei aí no ar, tá Cleveland e Pacers, Carol Tivemos dois jogos de Cleveland e Pacers essa semana Tivemos sexta e domingo A primeira partida, vou contar pra vocês um negócio muito interessante, Carol No jogo 3, o Cleveland chegou a abrir 17 pontos de vantagem do Pacers Sabe por que não adiantou? Porque o Pacers ganhou essa partida Por quê? Quem estava lá em Indiana? Bogdanovich O Bogdanovich, ele foi assistindo a partida Ele teve 30 pontos No segundo tempo da partida Foi ele que comandou essa virada Mesmo com o Lebron com quase um triplo-duplo Covid, 8 pontos e 12 rebotes e 8 assistências Não adiantou Porque no finalzinho o Lebron foi meio inconsistente E eu vou te falar Se o Lebron é inconsistente numa partida O Cleveland não vai ganhar Foi o que aconteceu Nessa partida, Indiana ficou 2x1 nos playoffs Só que teve o jogo 4 O jogo 4, o Lebron falou O Lebron é o cara que eu acho que deve ter alguma coisa Mas ele deve ter alguma coisa no coração dele Que deve incomodar muito E ele fala assim Duas derrotas seguidas eu não aceito Porque ele se tornou o segundo jogador da história A marcar 30 pontos ou mais Em 100 partidas nos playoffs Sabe quem tem essa marca com 109 jogos? Sim Quem? Marco Jota Sim! Então o cara é muito foda O cara é muito foda O cara bate recorde atrás de recorde No jogo 4, ele falou Gente, segura a onda aí Fiquem tranquilos que o Papai Lebron está em casa O Papai Lebron vai levar esse jogo pra vocês E levou! No final do jogo Ainda o Oladipo Faltando 10 segundos O Oladipo mandou uma bola de 3 Acertou Ficou 3 pontos diferentes Aí ele falou assim Caralho, o jogo agora vai ficar na hora Vai ficar na hora agora Aí o Lebron James saiu Mandou a bola pro Jeff Green Aí tem um cara Não sei se vocês já ouviram falar Lance Stevenson Gostou do inglês? O Green pegou a bola Stevenson veio aqui Foi um lance de judô Fala um Fala um Ipon Foi quase um Ipon Lance Stevenson quase deu Ipon Foi um semi-Ipon Pra quem entende judô Sabe o que eu tô falando Semi-Ipon eles derrubaram Saiu rolando O chama é da hora Do Steveson É que ele faz as merda dele E aí ele finge que não aconteceu nada Ele sai aqui de boazinha E o Green puto com ele Não adiantou de porra nenhuma Porque quem levou essa partida Foi o Cleveland 2x2 a série Essa série aí Tem dois jogos ainda em Cleveland E um jogo em Indiana Mas eu vou falar qual é o problema, Carol Se o Cleveland perder esse jogo O Cleveland tava fora Porque três partidas Ter que ganhar as três partidas Ia ser muito puxado pra Cleveland Agora Indiana tá ferrado Por quê? Porque o mando de jogo Voltou pra Cleveland Então Zerou de novo O mando de jogo É do Cleveland A Cleveland tem dois jogos em casa O Indiana tem que fazer A lição de casa E tentar tirar um jogo Vai ser difícil Muito complexo Mas Tudo tem Já chegaram O jogo 7 Porque eu assistindo Essas duas partidas aí Vai chegar no jogo 7 Vamos pro próximo Que tem muita coisa pra falar aqui Vamos para Toronto e Washington Toronto 4x0 Não é? Todo mundo achou que o Toronto Andava 4x0 Falou assim Ah, Toronto vai ser 4x0 Mas é o que aconteceu Todo mundo fala assim Ah, Bradley Beard e John Wall Morreram Está que nem Demian Lillard Que não aparece Bradley Beard e John Wall Não sou o Demian Lillard Pelo que parece Só pra você ter uma ideia No jogo 3 Soma dos pontos dos dois Foram 56 pontos E 18 assistências Eles dominaram a partida Do início ao fim Mas não é só isso Quando um time joga muito bem O outro também Dá umas vaciladas Nessa partida Só o Toronto Ele teve 19 desperdícios De posse de bola Além disso Não foi só esses erros Do Toronto Que auxiliaram Na vitória Do Wizards Sabe por quê? O Wizards melhorou Suas bolinhas de 3 E o seu banco Teve uma melhora significativa Entrou e fez um diferencial Então esse jogo 3 Deu o Wizards Aí você fala assim Ah, beleza O Wizards tinha que levar Um jogo em casa O jogo 3 ele levou Dificilmente o cara Quer perder todos os jogos em casa Mas aí o jogo 4 também Ele não queria perder E aí não perdeu E aí a série empatou John Wall Teve 27 pontos E 14 assistências Bradley Bill Jogou muito de novo O DeMar DeRose Teve uma boa partida Mas não teve jeito Não teve jeito E digo mais, cara Com 5 minutos Para o fim do jogo Bradley Bill Fez sua sexta falta E foi ejetado da partida Aí todo mundo fala assim Ele foi ejetado Então o Toronto virou Não deu, né? Porque o time do Wizards Estava compacto Estava bem estruturado Estava defendendo bem E ganhou esta partida 2x2 E agora? Porque todo mundo falava Que o Toronto ia destruir Todo mundo Todo mundo aqui Falava que o Toronto ia destruir Wizards chegou Quietinho 2x2 Se levar um jogo em Toronto O negócio vai ficar feio Será que o Toronto Vai repocar de novo? Era que todo mundo Meu Deus do céu Eu não vou nem falar nada Vamos para a Boston E Milwaukee, Carol 2x2 também Jogo 3, jogo 4 Na casa do Milwaukee No primeiro jogo O Milwaukee chegou a liderar A partida Com 28 pontos Diferenças Ou seja O Milwaukee liderou Do início ao fim O Boston não apareceu Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que faltava? Sabe o que falta ali, Carol? Eu preciso explicar Uma coisa que falta ali Em Milwaukee Para dar aquela coisa Você fala assim Porra, o Milwaukee Precisa de um empurrão Precisa de uma coisa Que Uma entidade Que ajude E essa entidade Chama, sabe Sabe qual o nome Dessa entidade, Carol? Aaron Rodgers Aaron Rodgers Estava lá Assistindo o jogo 3 E digo mais Ele anunciou Aaron Rodgers Que é sócio Do Milwaukee agora Se você não sabe O que é Aaron Rodgers Aaron Rodgers Quarterback do Green Bay Que também é Da mesma cidade Eu não sei Eu não sei quando Eu vou falar aqui O pessoal vai me xingar E tal Eles são ali tudo Não sei se são da mesma cidade São próximos São vizinhos Mas é tudo no mesmo lugar Tem o pessoal que torce Para o Milwaukee Torce para a Green Bay E ele estava lá, né? Quando você tem o Aaron Rodgers Que é o mito da NFL As coisas mudam Se eu falo assim Nossa, puta Não estamos ganhando nada Mas o Aaron Rodgers Agora é sócio do time Pera aí Então Vou ganhar agora essa porra No jogo 4 No intervalo Que era só Para você ter uma ideia O Celtic estava perdendo De 51 a 35 Eles acertaram 5 de 21 arremesso Só E aí o que você achava? Acabou O Boston vai perder esse jogo Não tem jeito Perdeu, perdeu Só que Voltou bem Para o último quarto De lembrar Estava jogando muito Todo mundo jogando bem Só que não teve jeito No finalzinho Antetokounmpo falou assim Gente, fiquem tranquilos O Grego está aqui O Grego vai fazer essa série Ficar empatada E vai levar essa série Para a Boston E a gente vai tirar O mando de lá Foi o que aconteceu No final da partida Antetokounmpo Fez um pontinho final Não teve jeito O Boston ainda tentou acertar Não teve jeito Série está 2x2 empatada Essa série também tem tudo Para chegar no jogo 7 Philadelphia e Miami Ben Simmons Ben Simmons Ele apareceu O canal nos minutinhos finais Triplo duplo 17 pontos 13 rebotes E 10 assistências Sabe qual foi o último rookie A com fazer um triplo duplo Nos playoffs? Magic Johnson Em 1980 Ou seja O menino está com muita moral O menino foi chamado de príncipe Pelo nosso querido amigo Lebron James Que é o rei da porra toda É o rei ou não é, Carol? É Ele é rei mesmo? Não Você abaixaria Eu joelharia para ele? Não, não é Não desmerecendo o Miami Muita gente estava Eu vi gente me xingando Eu estou torcendo agora Só porque o Bruno falou Que Miami não vai ganhar Eu vou torcer contra o Miami Só para o Bruno se ferrar Não tem jeito gente 3x1 para o Philadelphia O Philadelphia vai ganhar isso aí Não tem jeito A 3 não, acabou Qual é a treta? Qual é a treta? Da mulher do Wade Que é a atriz Com o Kevin Hart Não, eu estou ligado O Kevin Hart torce para a Philadelphia Ele foi no jogo em Philadelphia Inclusive Eles estavam tipo Se tretando no Twitter Um negócio assim A mulher do Wade É aquela atriz Que fez a Bad Boys Bad Boys Sabe o que a gente vai falar agora, Carol? Hã? Posso falar? Hã? Como o Portland me perde 4x0 essa série? Como? Como o Demian Lillard? Como você faz isso? Simples Quando citei Toninho Davis Com 47 pontos 19 deles Só no último quarto Isso explica tudo Mano Eu estou impressionado Com esta série Eu não estou impressionado Pelo Pelicans Aliás Eu estou impressionado Com o Anthony Davis O quão foda ele está Nesta série Mas eu fiquei muito decepcionado Com o Demian Lillard Porque eu esperava Que ele Ele não jogou nada Nenhuma partida Nenhuma partida Ele jogou bem Nenhuma Se James McCollum Apareceu Jogou bem alguma partida Mas ele Meu Deus do céu Não sei o que aconteceu Não sei explicar Carol Não tenho o que falar Eu falei uma besteira aqui Posso corrigir? Vou corrigir Você nem precisa editar Essa aqui eu vou corrigir Aqui mesmo O Davis fez 19 pontos No terceiro quarto E 14 foi no último quarto Tá bom? Eu já corrigi aqui Para vocês já ficarem tranquilos Além disso Quando tem Holiday Ele só fez 41 pontos Sendo 14 dele No último quarto Ou seja Holiday Está demais também O time do Pelicans Está demais Vai esperar Sabe quem Carol? Spurs Ou Golden State Provavelmente vai ser Golden State também Eu vou falar agora Vou aproveitar e já vou emendar E aí vai perder, né? Oi? E aí vai perder Spurs e Golden State A cara está de Golden State Viu, Schozeres? Ainda assim Popovic Popovic não retornou Mas não falou assim Ah, já era 4x0 e tal Mas o Ginobili falou Não, gente Pelo menos uma A gente vai levar em casa E o Ginobili jogou muito Para quem viu Argentina em quadra Sabe o que eu estou falando Só para você ter uma ideia Ele fez 16 pontos 10 só no último quarto Golden State estava mais ou menos Kevin Durant foi assistindo ali Do Golden State Mas não deu Uma eles iam levar Eu não Essa série eu não falava Que ia ser 4x0 Tanto que no meu bolão Eu coloquei 4x1 Ou 4x2 Vai voltar para a casa Do Golden State Tu com certeza Vai fechar a série E aí nós teremos Golden State contra Pelicans Golden State e Pelicans Quem leva, Carol? Golden State Golden State Quanto vai ser a série? Vai ser... 4x1 4x1 Então está registrado Para depois ela não vir falar aqui Que ela sempre avisa todo mundo Minnesota E Houston Rockets O que aconteceu? Jeff Teague E Jimmy Butler Resolveram jogar Houston não estava tudo aquilo E o Minnesota Levou a sua primeira vitória Sua primeira partida em casa 2x1 Para o Houston E eu vou falar Houston que se cuide Porque tem mais um jogo Em Minnesota Se vacilar Vai acontecer a mesma coisa Que o Toronto Vai ter que sofrer Para ganhar os dois jogos Em casa Então Se o Houston quiser continuar Nessa campanha tranquila Que ganha o terceiro jogo Para voltar para casa E fechar essa série Beleza? Então gente Esse time aí do Houston Não vai ganhar do Golden State não Ah não vai ganhar do Golden State? O que você está falando isso? O Houston está aí Surtando que esse time Vai ganhar do Golden State Não existe não Tá bom Agora para fechar Carol Eu vou falar de Oklahoma City Thunder E o Tajess Ricky Rubio Foi o terceiro jogador Da história do Tajess A marcar um triplo-duplo Nos playoffs 26 pontos 11 rebotes E 10 assistências Jogou muito o Tajess 2x1 a série Para o Tajess Olha o Oklahoma Caramba Eu estou com muita surpresa Nesse playoff Eu estou gostando disso Mas sabe o que foi Mais engraçado E o que a Carol vai achar ruim? Que o Westbrook Não converteu Não converteu Uma cesta No último quarto Não converteu uma cesta Ele deu uma regada legal Nessa partida Não converteu Não jogou bem Não foi uma partida De Westbrook Que nós conhecemos O Tajess Levou esse jogo Tem mais um jogo Na casa do Tajess E eu vou falar Se o Tajess ganhar Esse jogo 4 Olha Os jogos que eu falei Vão acontecer hoje Os dois Eu tenho esses dois Hoje Houston e Minnesota Se o Minnesota ganhar Vai ficar feio Para o Houston E o Tajess E o Thunder Se o Tajess ganhar Vai ficar feio Para o Thunder Detalhe Os dois jogos Um é na casa Do Minnesota E o outro É na casa do Tajess Ou seja Os caras ainda tem O favor do mando de jogo Olha Carol Eu não sei quanto a você Mas que está da hora Assistir esse playoffs Está legal Queria parabenizar O Pelicas Porque foi o primeiro time A passar de fase E foi o time Que ninguém Falava porra nenhuma Porque achava Que o Pelicas Ia ser um time Eliminado Em cima de Portland Foi o primeiro A se classificar Com 4 a 0 Nem Golden State Nem Houston Nem Cleveland Nem Boston Nem Toronto Ninguém está no 4 a 0 Você quer falar isso O Golden State Está de molecagem O Golden State Está de molecagem Você acha que é molecagem Isso Você acha Eu acho O que mais você acha Carol Acho que é isso Eu acho que eu deveria Terminar o programa Então termina Então vou terminar Porque esse programa Ficou longo Porque teve muitos jogos Mas provavelmente Ao longo dessa semana Vai diminuir Um beijo para vocês Sigam Se inscrevam Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Porque tem muito Fazer o novo chegando E algum comentário Importante Ah sim Com as nossas redes sociais Que tem novidade Vindo por aí Eu quero falar isso E é isso Um beijo No coração de todos Eu amo vocês E é isso E é isso Vamos lá.